Fala galera, quem tá falando aqui é o RedX trazendo pra aqui o nosso segundo vídeo né Falando aqui com vocês, tá ligado? E hoje eu vim trazer uma novidade pra você que é muito top Pra você que é youtuber e tá sem guilda e quer achar uma guilda competitiva de free file Pois é meu amigo, história chegou A São Paulo Youtubers está recrutando jogadores que sejam youtubers E pro play de free file, tem que ser, tem que ser bom Com esse aqui ó, é o capô da peste aí, tá boa Mas enfim, a São Paulo Youtubers está recrutando tá Em torno lá da guilda já tenho 5 ou 6 membros Sabe, eu sou um desses membros Entre eles tá lá o líder da guilda né, que também youtuber Que controla as guildas tudo lá Tá eu e também tá o Prozinha O Prozinha é um dos caras que tem o maior número de inscritos lá Aí pra você fica falando Não é, mas é com... Será que se eu tiver pouco inscrito eu vou poder ir e eu faço os esses... Sim, você pode Você pode ter pouco inscrito, tudo bem, não importamos Agora o que importamos é que você seja responsável Faça os vídeos nos dias certos Tipo, marque os dias que você vai fazer os seus vídeos Como por exemplo, agora eu vou fazer isso Eu vou... Agora eu vou botar um... A partir de hoje eu vou botar uns vídeos diários Assim ó, vai ter vídeo de tal e de tal Ainda vou decidir pra vocês E eu vou dizer isso lá no Instagram Então, quem não me segue no Instagram Me segue lá, filho de Deus E também deixe o like nesse vídeo Pra eu não esquecer de falar, meu Deus Deixa o like, se inscreve no canal E compartilha com seus amigos Eu tô... Eu tô... Tá brincando, eu quero um pão Enfim Me segue lá no Instagram Arroba Redzxandelaidef Redzxandelaidef Pronto Agora sim Segue lá Vou botar os horários dos vídeos Você vai ficar todo perdido Meu Deus, cadê o vídeo do Red? Cadê o vídeo do Red? Meu Deus Enfim Voltando aqui pro assunto É... E aí você tá se perguntando Tá bom Eu quero entrar pra Guild E... Como é que eu faço pra entrar e tal? Eu vou deixar um... Um grupo da Desenharia Desse caso do vídeo Eu vou deixar o link Do grupo E você vai lá e entra E aí a gente vai tipo Badoa, eu vou botar uma lista Você vai botar as informações Do seu canal Sua idade Isso e vai ter outras coisas Lá do grupo Lá as informações Vai tá tudo lá E... Você tá perguntando Ah, mas eu não sou o YouTube Eu quero entrar tipo Ser competitivo O que que eu faço? Bom, temos vaga na Sub Que é pra... Pra os moleques Pros piranha Tá ligado? Tem a... De 18 anos pra cima E... Tipo, são divididos em... Guilda em guilda Tá ligado? Tem a guilda feminina Pra você que é menino Que também tá numa guilda Também, né? Tá certo E aí tem outras... Ah, pra entrar né Nessas guild aí Que não seja YouTube Como é que faz? Galera, é só pro peneira Vai no canal do... Do líder King Naldo É... Pesquisa lá F-Gênio King Naldo Que aí você vai lá Ele vai... É... Fazer uns... As peneiras futuramente Tá? Vou deixar o grupo também Do... Da peneira na descrição Do vídeo Se você quiser entrar e tal E... É isso, mano É isso que eu tenho Pra falar pra vocês E... Boa sorte a todos Que quiserem entrar Tá ligado? Vindo deixar aqui Ah, e falando isso Eu entrei, né? Galera Óbvio que eu tô falando Um álbum Sendo que eu não entrei Eu entrei, galera Eu vou deixar a foto Aí, ó A apresentação Ô menino Meu Deus do céu Sou muito feio Meu Deus Enfim, é a baseada Valeu por todos Teve vídeo Até aqui ao final Deixa o seu like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E tamo junto É nóis Passeio Fui, rapaziada Fapo